A travessia, gente. Como eu falei pra vocês aqui, ó, que é a passarela pra subir a rampa, né? E aqui é somente movida a força humana. Aqui é o pontão, gente. Essa é a última carrada da Império, então amanhã a gente já tá de volta aqui de novo, com fé em Deus, pra passar novamente. Ele vai soltar agora ali essa corda. Quando ele soltar. Não precisa botar um calço aqui não, olha aqui ele. Vem, vem, vai! Vem, vem, vem! 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 Vem, vem!